não é capaz de fazer muita coisa mas com Deus nós somos ótimos, não é? então como é bom o salve vai dizer na minha alma tem salve nossa alma, todos nós temos sede de Deus porque nós somos criados para Deus para Ele para Ele Deus não nos criou para o outro nós não encontramos nós encontramos também a paz daí muita gente não abandona tem gente que não sabe é porque ela descobriu o segredo que você não descobriu você não é mais esperto que ela não não é? aliás tem gente que não descobriu o segredo já é o dia de amanhã domingo agora da terra preciosa não é? olha o louco da vida não é? a terra é uma terra preciosa todo estéreo aí Jesus diz que o céu ele se faz de grande valor por isso quem encontra vem de tudo que você encontra pela terra né? ele ao longo de sua vida ele ele buscou muito a Deus buscou muito uma pessoa sua vida então que Ele agora viva e beliza no céu porque a vida prena não é a nossa vida tem angústia tem tristeza tem dor falta tem alguma coisa eu preciso disso eu preciso daquilo aí nós adquirimos isso aquilo por isso a vida que faz o coração humano é justamente estar aqui estamos esse corpo mortal nosso nós temos dificuldade porque nós temos dificuldade pelo mal não é? então nós temos dificuldade de viver o que Deus e devemos estar sempre perto de Deus para poder ter força ter coragem para que Deus receba lá no céu para que Ele viva a plenitude da vida para que Ele viva pela alma para rezar para que a e ele viva e ele viva Deus o receba na eternidade Deus o receba na eternidade Deus o receba na eternidade